A quinta edição do Fórum de Governadores do Brasil Central reuniu em Porto Velho representantes de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rondônia. Eles aprovaram nesta sexta-feira a criação de um mercado comum, que vai oferecer alíquotas vantajosas para produtos de interesse de cada região. Ou seja, os empresários vão pagar menos impostos e gerar mais emprego e renda. As vantagens foram amplamente debatidas por especialistas antes da reunião. Nossos grupos técnicos, secretariado, discutem exaustivamente um, dois dias antes. Quando chegam os governadores é para somente votar e decidir aquilo que já foi discutido entre os especialistas. E trazemos em cada evento os melhores especialistas do Brasil para abordar temas difíceis. O governador Marconi Perillo, reeleito presidente do consórcio Brasil Central, destacou a importância do novo mercado. O mercado comum dos seis estados, para baratear os produtos que são transacionados entre os estados. E mais do que isso, fazer com que os estados comprem os produtos que são produzidos nos outros estados vizinhos. Ao invés de comprar de outras regiões, a gente pode comprar daqui a logística mais barata, o transporte. E isso ajudaria muito a fortalecer a produção regional. E ainda nesta edição do Goiás Record, você vai ver que o Goiânia Mostra Curtas, que é um festival de cinema, movimenta o circuito cultural no fim de semana. Eu gosto bastante de assistir, tem que ser bacana para assistir e aqui tem uma qualidade bem bacana. Obrigado.